Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de um tema que é bastante desconhecido por boa parte de nós que estamos, que é a igreja por seguida. Não é uma coisa tão distante assim como a gente tem pessoas exatamente como nós neste momento fazendo culto escondido, porque não tem liberdade religiosa no seu país. Então a gente vai passar um vídeo que vai resolver um pouquinho com essa questão do mundo. Todos os anos, a Portas Abertas produz a classificação de países por perseguição para atrair a atenção internacional para os lugares onde a liberdade religiosa é limitada, onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para um cristão viver. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de quatro países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não-muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Para mais informações, acesse o site. Bom, aqui eles separam só 50 países, mas são mais de 60 países onde existe a atenção ao cristianismo. Parte por causa de uma ditadura, como na Coreia do Norte, e outra grande enfatia disso é por causa dos muçulmanos. Alguns muçulmanos acreditam que se tu mata um cristão, tu vai receber um prêmio na vida eterna. Alguns filhos são deserdados da sua família por se tornar cristãos. A sua prova é que a gente vai falar mais disso depois. Eu fiz parte de um missionário uma vez, que foi visitar um país onde apresentava a perseguição cristianista. Ele contou que um dos cristãos teve a sua igreja destruída durante um ataque. E nesse ataque ele se escondeu no teto da igreja, no fogo, e dali ele assistiu o pai dele ser morto e o irmão. Nesse ataque, ele foi o menos machucado, ele só perdeu muito o mão. E na época que o missionário falou com ele, esse irmão falou, eu tenho só mais três meses de vida e eu vou deixar minha filha e a minha esposa aqui, sozinhas. Mas ele falava que mesmo assim ele estava feliz, porque ele encontrasse a maior alegria, Cristo Jesus. E ele falava que ele queria que Deus continuaria cuidando da sua filhinha e da sua esposa. O que me impressiona é que a maior alegria desses cristãos é poder levantar as mãos a Deus e agradecer por sua salvação. E tudo o que eles esperam é poder chegar na igreja e estarmos salvos. Mas ao contrário do que nós pensamos, como nós formamos a igreja perseguida, nós só pensamos em tortura. Mas na verdade a gente conta muito disso. Mas não é pra isso, a gente não quer mostrar imagens de quem estão sofrendo hoje. Eles não são coitadinhos. Eles estão juntando tesouros dos céus para as suas filhas. O que me constrange é que eles estão imensamente felizes. Imensamente felizes quando eles têm oportunidade de chegar na igreja. Eles estão felizes quando podem cantar, estão felizes quando olham escondidos. Felizes até quando apanham. Uma vez que eu tenho ideia, conta que quando ela estava no pontâneo, a Ellen, ela ficou dois anos presa no pontâneo. E ela conta que uma vez os soldados vieram bater nela e ela só ria quando batiam nela. Porque ela sentiu uma paz imensurada enquanto apanhava. No país dela não era mais de um cristão nos anos passados. Mas cristãos que estavam ansiosos por encontrar Jesus. Muitas vezes nós reclamamos que alguns colegas de trabalho usam muita gente por nossas escolhas, por vir à igreja. Mas em alguns países, pessoas exatamente como nós são mortas por carregar uma Bíblia. Uma Bíblia muitas vezes que nós não aproveitamos. Ao ir para o culto, eles fazem escondidos. Porque é comum agarrem cristãos em suas igrejas quando elas são descobertas. Cultos, esse que muitas vezes nós não aproveitamos. Os líderes de lá, por ausência de estímulo, por estar fazendo tudo escondido, eles não têm tantos cursos ou recursos como nós temos hoje. Precisamos orar por eles. Orar por eles. Esses irmãos precisam muito da nossa ajuda. Alguns passam muita fome. Alguns passam muito, muito trabalho. Existem campos de concentrações, como na Coreia do Norte, em que cristãos acontecem brutalidades se vocês forem pesquisar a respeito. Vocês vão ver o que fazem com cristãos. E cristãos são torturados justamente por serem cristãos. Precisamos aprender com esses irmãos. Porque nós muitas vezes, quando está chovendo, a gente acha ruim que na igreja. É possível ajudá-los ainda. Nós, então, nos organizamos e trouxemos alguns deles aqui, nessa meia de domingo. Eles vão contar um pouco das suas histórias para nós. São histórias de homens e mulheres que amam a Deus mais do que suas próprias vidas. Para que nós possamos nos conscientizar do que está acontecendo. Quem quiser saber mais, não está disponível. E o site www.portasabertas.org.br tem muita informação. É possível nós enviarmos ajuda de várias formas. Não só financeira. Há como ajudar essas cristãos. Queria chamar aqui a Camaria da Filipina. Paz, queridos. Bom, meu nome é a Camaria. E eu tenho 41 anos. E eu sou de pequenas. Eu moro com a minha mãe e com os meus filhos. E nós fazemos uns tecidos para sobreviver. Bom, a minha conversão é uma feliz, sim. Quer dizer, eu ouvi o pastor pegar da janela. E certa noite eu ouvi do pastor que me mexeu comigo profundamente. Porque eu descobri um Jesus. Eu descobri um Deus que morreu por mim. Um Deus que era um só. Sendo que eu estava acostumada com vários deuses que nunca. Nem pensamentos pensariam em morrer por mim. E naquela hora eu já me sentia a pessoa mais suja e mais pecadora do mundo. Porque eu perguntei para Deus. Será que eu sou assim? Eu sou essa pessoa? E ele deu os meus olhos. Ele me mostrou uma outra dimensão. Um outro mundo totalmente diferente daquilo que eu vivia. E eu fui a primeira a me conviver na minha família. E foi muito difícil. Porque os meus parentes, os meus amigos de Europa. Eles diziam que eu estava completamente maluca. E um dia eu estava indo para a igreja com a Bíblia. E os meus primos começaram a zombar de mim. Me... Falaram mal. Coisas ruins para mim. E eu... Eu disse para eles que eu seguia aquilo que era brincadeira. E eles ficaram tão bravos com aquilo que eles me pegaram pelos cabelos. E me arrastaram até em casa. E... A minha mãe, ela viu tudo. E ela não podia fazer nada. Porque... Ter uma filha cristã. Uma filha ex-missumana. É uma desonra no meu país. E... Graças a Deus. Eu orei. Eu pedi intercedores por eles. E hoje... A minha mãe é cristã. Eu o feirei dele. E ela conheceu esse Jesus maravilhoso. E a gente até tenta que... Ela não tem o horário de afixão. Porque... Ela vive... Ela vai em todos os cultos. Em todas as reuniões na casa dos nossos vizinhos. Porque ela diz que Jesus está em todos os lugares. Então ela tem que estar com ele. E... Nós passamos a estudar a Bíblia. E... Isso foi uma grande força. Tanto para mim quanto para ela. Porque ela está sozinha. Num lugar onde todo mundo te... Te olha. Diferente. Porque tu é cristã. Porque tu é uma ex-missumana. É muito bom ter alguém. Uma companheira. Ainda mais a nossa própria família. E... Eu... Sou muito feliz com Jesus. Eu... Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E mesmo não sabendo. Nós estamos... A qualquer momento a gente pode ser presa. A gente pode ser sequestrada. Porque a gente é cristã. Mesmo assim a gente tem fé em Deus. A gente crê que... Tudo é maior. Mesmo que o pior aconteça. Que eu sei que o melhor nos espera. E... Quer dizer que Jesus tem sido... O meu caminho. A minha verdade. E a minha vida. Desde que eu assim terei. Eu quero pedir as mãos. A oração de vocês. Tanto pelo meu país. Quanto por todos os irmãos que vêm sendo perseguidos. Desde... Tanto tempo. A paz e o beijo. A paz e o beijo. Amém. Meu nome é Ali Mosas. Eu tenho 46 anos. Moro na Nigéria. Sou cristão. E hoje eu quero testemunhar o maior milagre da minha vida. Depois da minha salvação. Já tive muitas batalhas por pertencer ao Senhor Jesus e não negar. No dia de 17 de janeiro de 2011, por volta das 6 horas da tarde, eu saí do meu serviço. Eu estava retornando para casa. Eu tinha planejado algo diferente com a minha família. Nós iríamos sair para a jantar aquela noite. E no caminho da minha casa eu ouvi alguns tiros. E sem ter para onde eu correr, eu retornei. Estava retornando ao meu local de trabalho. Para o lugar mais perto. Mas quando eu estava voltando, eu vi um tumulto de pessoas protestando. Era um monte de muçulmanos. Eles estavam declarando o nome de Allah, em árabe, o deus deles. E estavam extremamente irritados. Eles estavam insultando o governador que era cristão. E estavam declarando o extermínio dos cristãos. Quando eu me deparei, eu já estava no meio daquele tumulto. Estava no meio daqueles muçulmanos irritados. Onde eu apoiei muito. Devei muitos sorros, chutes e feitos acordados. 18 horas depois, eu acordei em um hospital. E subi através da visita do representante de portas abertas. Que me trouxe palavras de emparejamento da parte de Deus. Eu subi através dele que eu havia sido enterrado vivo. Enquanto ele estava desacordado. Eu não acreditei. Eu fiquei enterrado por mais ou menos 18 horas. E a polícia me retirou do buraco e me levou para o hospital. E os médicos acharam que eu não iria sobreviver àquilo. Porque um ser humano em si poderia sobreviver e ficar enterrado. Há tanto tempo. Mas para a hora do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui para testemunhar o poder de Deus. E eu não me envergonho do evangelho por causa disso. Sou cristão. E sou feliz por ter Jesus na minha vida. E eu agradeço pelas orações da igreja. Paz, igreja? Amém. Como eu sou o fisher. Tenho 56 anos. Sou hoje o creador da minha mãe. Eu venho testemunhar um pouco o que eu vivi, as experiências que eu vivi com Deus. No encontro com Deus. Bom, há um tempo atrás, eu fui orientado, desde mim, mas não quero nada. criado sem religião. E, como foi promulgado, eu tinha 14 anos, 15 anos, eu era um ateu, em Pará, não acreditava em nada. Eu acreditava em Deus. E tinha essas pessoas que acreditavam como outros. Até que um dia Deus me encontrou. Um dia Jesus me chamou. Pelos recóis que ele tem, teve sobre a minha vida, e também os recóis que ele tem sobre nós. E quando eu tive um encontro, quando Deus me chamou, e isso ardeu no meu coração, eu senti uma grande vontade de levar o meu testemunho, de compartilhar a experiência que eu tive com Deus, a misericórdia que Deus teve sobre a minha vida. só que, onde eu vivia, nós tínhamos uma dificuldade com relação ao cristianismo. O cristianismo não era aceito em algum país. na Romênia, onde eu vivia, o cristianismo não era aceito. E eram títulos como criminosos, os que praticavam o cristianismo. Mas, mesmo sabendo dessas condições, eu fui levar a palavra de Deus. E, quando eu comecei, logo começaram a virar as perseguições, os quais eu sofri. Um dia, eu estava em uma reunião com os meus irmãos, e após a reunião, eu fui acordado por dois, a gente secretos, estavam na reunião, e me levaram para um lugar em que nós ficamos aprisionados. Durante oito anos, ficamos lá. Durante esse tempo, eu fiquei sem ter minha família, meu filho, minha esposa, e levaram esse ritmo para minha esposa, que eu havia sido morto, na prisão. E, nesse lugar em que nós estávamos aprisionados, nós passamos por diversos tipos de perfeições, os quais, não gosto de mencionar, porque me deixou traumatizado. A gente viu pessoas sendo executadas, pai perdendo seus filhos, pela causa de Cristo. Mas, eu não venho falar do sofrimento, eu venho falar da dor, mas eu venho falar da recompensa, de Deus nos traz, de Jesus nos traz, através da sua salvação, através da vida eterna. E, algo que me alegrava, algo que me, me dava força, nessa caminhada, eram as palavras que, Paulo dizia que, para mim, viver, é Cristo morrendo. E, essas palavras, vinham ao meu coração, ministravam no meu coração, e, hoje, estou aqui, testemunhando, o que Deus fez por mim. peço aos irmãos, que, olhem pela igreja, que está sofrendo, com a perseguição, olhem pela igreja, que tem, vivido, nessa, essa fase, essa igreja, que tem, vivido isso, nesses dias. e, esse é o meu testemunho, e se eu tenho, para contar, o que Deus fez, na minha vida, o que Jesus fez, na minha vida. após o Senhor, a igreja, eu me chamo, Aileen Blair, sou do Quênia, tenho três filhos, e sou viúva, perdi meu marido, porque ele é cristão, a alma do meu esposo, foi cara, por sua mãe, de ser islã, não é bem entendido, da religião, e até, chegou a ser, profeta de herança, em 92, como tinha, o que eu chamo, ele, através de uma declaração, do profeta, o homé, foi gerado nele, uma fome, pela verdade, então, ele começou, a voltar a Bíblia, com o Corão, não demorou muito, para ele vir, para Cristo. Em início, ele sofreu, muitas perseguições, mas, suportou todas, ele, mais tarde, se juntou, uma agência de missões, e ele se sentia chamado, a alcançar seu povo, através da Angéria, de Jesus Cristo. Quando a prescrição, conversou a rentar, ele resolveu se mudar, enquanto nos conhecemos. Nós éramos apaixonados, por, alcançar o povo, predominantemente, e nos apaixonamos, nos casamos, da Nigéria. e minha família, pediu a ele, que, ao mesmo tempo, nós se buscara o Kenyria. O esposo, almoço, o pedido, então, começamos a pensar no Níger, só que se sentia, cada vez, mais desconfortável, porque, ele estava subindo, a outros, enquanto, seu próprio povo, continuava, não alcançado. Até, 99, quando sentimos, um forte chamado, de retornarmos ao Kenyria. Chegamos, sofremos perseguição, e até, quando chegamos, chegou a ameaçar, que eles sentiam, os caras, e a gente não se tornou, e a delegacia. Mas, com o Zé Dia de Deus, resolvemos continuar, feliz. Meu esposo, ele não era apenas, um homem, apaixonado, por alcançar seu povo, ele também era um cristão, corajoso, que, com o Zé Dia, ele entrava, na igreja, para os meninos, para adorar a Deus, mesmo quando o povo, lá fora, se juntava, para tirar a perna dele, e sentá-lo. Ele dizia, que não tinha vergonha, de Jesus Cristo, seus seguidores, os familiares, eles zombavam dele, para que ele voltasse, a religião, dos seus pais, mas eles diziam, que ele sabia, o que estava fazendo. Mas, no dia 7 de fevereiro, um achador desconhecido, apontou dois, e as cristãos, eu não usudia, ainda era isso, e um deles era hábito. Eles foram socorridos, levaram para o hospital, só que, infelizmente, hábito, não resistiu. Eu tenho dificuldade, de aceitar tudo isso, eu não consigo, sabe, eu não suporto, ver a satisfação, dos assassinos, a circular imagem, do coito do meu marido, na internet, como se fosse um proféu, uma suposta vitória. eu não consigo entender, nem por que, isso tudo aconteceu. Eu estive orando, rejuando, por ele, antes disso tudo, porque ele parecia extremamente cansado. O senhor levou o hábito, porque ele precisava de paz, mas eu não esperava, que fosse essa, a solução, porque ele usava, de que ele tirasse nele. Sabe, ele deve ter sentido, muita dor, e isso me machuca muito. mas só funcionava, de saber, que ele teve um encontro verdadeiro, do Cristo. E que ele fez um voto, e que ele nunca mais, não está em esses leves caminhos. E na Bíblia diz, em Mateus 22, 32, que Deus vai ter de morto, mas de vivo. Ah, o Senhor está morto, Ele está com Cristo. mas tem outra coisa, é que me tirar do sono também, a segurança dos meus filhos, porque a tradição do Senhor, ela permite que membros da família, reivindiquem os filhos do parente morto, para que sejam criados, e se resolvem. Eu peço que vocês intercedam por nós, porque eu não sei como lidar com tanto amor. O meu nome é Musa Baral, e eu sou nigeriana. Eu nasci em uma família muçulmana, e fui criado, porque se vem para o muçulmano, desde que eu nasci. Mas um dia, eu me encontrei com Cristo, Ele me achou, e eu me compartilhei, verdadeiramente. Mas, a minha conversa deixou a minha família, muito irada com isso. E, meus pais, não me consideram, mas seus filhos, e os meus irmãos, me fizeram que eu morra. Eles, até uma vez, me tornam a matar. Agora, eu estou mais calmo com isso, porque, Cristo me ajuda, e eu converso com Ele bastante, mas, às vezes, se alguma vez, certo dia, eu estava voltando para a minha casa, e eu tive uma reunião de eleição, para a minha casa, num bairro onde cristãos, vivem certamente, e eu fui atacada por muçulmanos. eles me sequestraram, me bateram, me chutaram, e, e já daram veneno em mim, porque eu morresse, porque esse cristão é um crime. E eu fiquei, eu estou esperando que alguém viesse me ajudar, graças a Deus, pessoas, pessoas vieram me ajudar, e, eu fui levado para o UTI. Depois de uma semana, de tratamentos, no hospital, eu recebi alta, do hospital. a minha cura, isso que aconteceu em mim, foi um verdadeiro milagre, e, só, só por isso mesmo, para me ajudar, a segurar tudo isso. E eu peço a vocês, orem, enquanto nós cristãos da Nigéria, percebemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. All I have is Christ. Aleluia. Jesus is my light. Aleluia. Now, Lord, I would be yours alone. And let some might see the strength to follow. Your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way. And let my song, let my song forever be. I will be blessed as you are still. Aleluia. All I have is Christ. Aleluia. Jesus is my light. Aleluia. All I have is Christ. Aleluia. Jesus is my light. Aleluia. All I have is Christ. Aleluia. Jesus is my light. Aleluia. All I have is Christ. Aleluia. Jesus is my light. Jesus is my light. Aleluia. Jesus is my light. You're my light. Aleluia. I will be blessed as you are still. Legenda Adriana Zanotto